Estourou e não tem jeito, saca produções, pã, 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 estourou! Apertado e quente! P16! Tá legal? Bota a mão pra cima, daqui tá feliz! Bota a mão pra cima, envelhe a Ciropá! E eu tô de Mia Porto! Posa, pôr, poma, pôr, poma, pôr, pôr! Possa, pôr, 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 pa, pôr, 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 pôr! Posa, pôr, 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 pôr! Eu me chamo vaga de nada, eu não deixo pra depois! Só quem gosta é dela apura Toma, Toma, Toma Toma! E o Evita como é que ela tá? Sabe isso, né? E a Batoni como é que ela tá? E o Evita como é que ela tá? Cadê o Vintinho mais solteira? E a Batoni como é que ela tá? Só quero bunda, 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 bunda não vale não Só quero bunda, bunda, bunda não vale não Bota o palo pra cima e já é torcinho, ó Que gostou faz barulho aí Agora imagine